Ó, ó, a gente tá tendo muito problema pra saber os horários que o vô tomou. Ah, tomei uma cerveja domingo, segunda, tomei uma cerveja só faz 10 dias, ah, tomei um vinho faz 15 dias. Por isso, por isso os problemas vão acabar. Eu acabei de criar o painel da cachaça do vovô, tá ali na sala, o painel da cachaça do vovô, toda vez que você tomar uma, a vó vai lembrar e vai lá registrar lá pra nós saber, opa, ó quantas vezes você tomou, vem cá pra você entender, vem cá, a dona Elza vai controlar tudo agora. Então vamos ver. Essa foi a ideia de uma seguidora no qual eu vi, mas foi muito rápida essa ideia e eu não esqueci o nome dela. Tá com pressa pra ver? Eu tô com pressa, mandou vir pra cá, vem pra cá. Então tá bom. Ali, ó. O painel da cachaça, ele funciona da seguinte forma. Eu quero ver. Fica atenção. Ó, eu vou dar um exemplo pra você aqui, ó. Nossa, tira pra mim. O que que é? Abre aí, meu. Eu tenho vocês. Ó, eu vou dar um exemplo pra você. Que toição. Oi, vô. É, essa daí, a Natália, não é? É. Ó. Aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aqui, manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Manhã. 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 Acorda de manhã até meio-dia. Tarde. Depois do almoço até o fim da tarde. Jantou. Depois da janta até a noite antes de dormir. Tá bom? A avó vai fazer o seguinte. Por exemplo. Onde? Onde? Onde foi segunda-feira? Onde foi terça? Certo? Onde foi segunda. É, onde foi segunda. Isso, segunda-feira. Onde de manhã? Ele tomou um vinho. Né? Um pouquinho, é. Um vinho. Então, segunda-feira de manhã, um vinho. Um vinho. À tarde. À tarde, ele tomou uma cachaça. Não. Não? Não. Tomou uma cerveja. Tomou um vinho. Não, também não. Vinho. Também um vinho. À tarde. Um vinho. Bem simples, ó. A gente vai ter o controle do quanto você tá bebendo durante a semana. Ah. E assim, você não vai esquecer. Por exemplo, se você tivesse tomado uma cerveja. Grita mais um pouco, abençoado. Eu já, o macaco é 17 já, né? Ele já começa a fugir da conversa. Se fosse uma cerveja, vó. Uma. Aqui. Ser. Não, eu não tomei. Não, exemplo. 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 Aí, à noite. À noite, vó. À noite, ele tomou uma pinga. Exemplo. Não, senhor. Eu não tomei pinga. Exemplo. Exemplo. Um exemplo. Exemplo. Ó, uma pinga. Pinga. Aí, tomou um vinho. Um vinho. Aí, a gente já sabe que ontem o vô tomou vinho, vinho à tarde, cerveja, pinga, vinho. Você está doendo da cabeça. Se eu fosse beber tudo que está aí, eu já estava bebendo até agora. É, não precisa, não. Não, não. Não vem que não tem. Ele não quer de marca, não. Não quer de marca, não. Eu estou fazendo um exemplo. Exemplo. Se você tomar, vai me marcar lá. Ó. Se eu tomar aquilo ali, no outro dia eu estou bebendo. Vó, ele tomou vinho à noite? Não, vó. Hoje ele tomou à tarde. Não, ontem. Foi só um exemplo. Eu acho que não, não lembro. Não. Ele quer que eu faça aquilo ali. Não, não. Ó. Ele quer que eu faça aquilo ali. Você já percebeu que às vezes você está esquecendo que você bebeu? Não. Mas você está. E o Caio hoje é... Por quê? O Caio falou que você bebeu... Tomou. Cerveja ontem. E você falou que não bebeu. Mas eu não bebi. Então. Se tivesse marcado amanhã, não ia ter o que falar. Tira pra mim. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Aceitou. Abre aqui, Bial. Tá fechando. Fui meter o dente aí, machuquei meu dente. Nossa. Ô, vó. Hoje. Hoje você bebeu um vinho à tarde. Só. Hoje. Bebi no agargoço. Cedo. E eu bebi um pouquinho, assim, ó. Ela tomou mais da metade. Ó. Eu tomei um tintinho, assim. Nem o vinho. Certo. Aí depois, na hora do almoço, eu tomei um desse tamanho, assim, ó. E de tarde, eu tomei outro na hora da janta. Ah, é? E na hora da janta também? É. Ó. Então, de manhã, tomou duas vezes. De manhã, duas vezes. De manhã, dois vinhos. Mas pouquinho. Não foi bastante, não. Tá. A tarde. Aquele mesmo tanto, assim. Um vinho. E a noite? A noite. Ah? A noite, não. Não. Então, hoje, você tomou três vezes vinho. Vem ver como é que ficou lá, ó. É o controle das suas cachaças. Então, mas agora, do jeito que você está fazendo aí, quer dizer que se eu tomei três vinhos, tudo meio copo que você põe ali. Não, eu não tô falando. E eu tomei um tanto assim no copo. Ó, eu não tô falando quantidade. Eu tô falando quantas vezes. Só isso. Ah, tomei três vezes. Então, tá bom. Beleza. Isso é pra você saber. Não é mentira, não. E hoje, uma vez só. Não, hoje você tomou três vezes. Não, hoje não. Duas de manhã. Uma. Eu sei. Hoje de manhã você tomou duas e uma tarde. Não. Não peguei. Pergunta pra sua avó. Você acabou de falar. Hã? Você acabou de falar. Na hora do almoço. Tomou, tá certinho. Uma. Uma eu tomei. Vem cá pra você ver. Já janta, não tomei nada. Não tinha nada. Vem cá. Olha lá como é que ficou. Hoje de manhã você tomou um vinho de manhã. Quando você chegou da fisioterapia, você tomou um golinho de vinho. Depois, antes do almoço, você tomou mais um golinho. Então, duas vezes vinho. Isso. E a tarde, hoje, a tarde... Nada. Antes da janta, não foi? Tomou. Tomou, você deu até pra mim. Tomou. Não, senhora. Na hora da janta, eu não tomei. Eu não tomei. Eu não tomei na hora da janta. Você deu até pra ela. Você deu até pra ela. Você deu um golinho pra avó na hora da janta. Ah, é verdade. Mas é um tantinho assim. Isso. Mas você viu, ó. Um tantinho assim. Ela bebeu metade e eu me bebei metade. Tá bom, ó. Mas você tá vendo... Você tá vendo a importância da gente marcar? Ah, porque você tava brigando, já que não. Aí, de repente, você lembrou... Ah, eu lembrei. Ah, sim. Eu lembrei. Entendeu? Então, a gente vai marcar e a gente vai ter controle disso daí que tá acontecendo. Entendeu? Mas foi aqui, ó. Cedo eu tomei. Isso é segunda-feira. Agora é terça. Terça. Ah, é terça. Terça. Dois vinhos de manhã. Dois vinhos de manhã. Dois só. Esse aqui não. Esse aí não. E um agora à noite. Não, não tomei. Isso vai ser. Amor, que me deu. Agora à noite. Agora tá falando de... Ela tá falando ontem. Não, ó. Terça-feira. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu fingi que não entendo. Eu não acredito. Eu não acredito. Terça-feira à noite pra ele ficar mais fácil pra ele. É isso aí que te dá essas coisas ruins aí. Não, Caio. Não tô mostrando. Não pode achar que quando ele tomar... Só que você tem que tomar cuidado, vó. Se você pôr a mão aqui, ó. Tem que marcar meio que distante. Porque se você pôr a mão, ele... Ele borra. Ele borra, isso. Pode deixar. Agora a gente tá sabendo controlar quanto que você tá tomando de cachaça. Vó, você vai marcar isso aí certinho? Vou. Não sei quando eu não venho. Eu lembro. Eu também. Eu vou lembrar. Eu não venho aí. Macaca é 17. A partir de agora, a gente vai ter certeza de quanto você tá bebendo por dia. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Macaca é 17. Pouquinho assim, vó? Mostra um pouquinho aí, vó. Como é que é? Caramba, quase quatro dedos. Tá maluco. Com aquele copo largão assim, né, vó? Tá lá, ó. A vó tá falando que o seu pouquinho tá desse jeito já. Recebe aquele copão comprido? É. Eu tirei o fundo de um aí, o fundo, e põe ele em cima, vem e vai, tem que tá em cima. Dobrado. Rapaz. Tem que copão comprido assim, dobrado. Você é louco. Eu tirei o fundo do copo. O cara é de cagar pelado, esse viu? Esse é de cagar pelado. E o copo de ponta cabeça, assim, né? Aí encaixou no outro certinho, assim. E eu tava daqui até aqui, ó. Bom. Se macaco é 17 ou macaco não é 17, se você abusar, vai fazer mal pro senhor. E eu não quero ver você mal, eu quero te ajudar. Tudo bem? Então tá bom. Então, macaco é 17. Não, mas macaco assim não é 17. Tchau, vou embora. Não, não vem, não vem, que não tem aí, não. Ai, meu Deus. Eu já vou embora. Dá um abraço. Dá um abraço aqui. Dá um abraço. O que que é isso? Meu Deus do céu. Tchau, amor. Dá um beijinho, Gabriel. Ah, tá. Dá um beijo nele. Tchau. Tchau. Ai, com Deus. Com Deus, gente. Deus também. Pessoal, olha a ideia. A ideia foi de uma seguidora. Fazer um quadro do vovô a cachaceira. Deu certo. Oi. Amanhã, se você não vir muito tarde. Vou guardar o carro. Você vai me comprar alguma coisa? Vou. Pra mistura. Vou fazer mistura. Pode deixar. Amanhã de manhã eu tô aqui. Seis horas da manhã eu tô aqui de pé. É, não. Seis horas. Firme e forte. Tá besta. Vai dormir cedo. Eu me enfio. Tô de olho no senhor. Se der, já trabalha. Com Deus, pessoal. Boa noite. Bom descanso.